J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Brasil terá presidente provisória nesta sexta-feira, com obras na rotatória De Udinga e no Viaduto Juvenal Fontanela, Prefeitura espera melhorar trânsito. Confira informações de política na região do ABC. Veja também a opinião dos moradores de Santo André a respeito da nossa nova enquete do Opina Mais. Quarta-feira, 11 de abril de 2018, está no ar o J Mais ABC. Olá, muito boa noite e sejam todos bem-vindos a mais esta edição do J Mais ABC. Cumprindo o compromisso no Peru, o presidente Michel Temer deixará a cadeira da presidência nesta sexta-feira. Confira quem estará comandando o Brasil na reportagem de Renan Bandeira. O presidente Michel Temer ficará ausente da sua função nesta sexta-feira. O motivo é a participação na oitava Cúpula das Américas, realizada em Lima, no Peru. Os sucessores, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, também terão compromisso no exterior. Rodrigo vai ao Panamá e Eunício ao Japão. Com a viagem do presidente e dos ministros, o Brasil voltará a ter uma mulher na presidência da República. Quem assume a chefia do Estado é a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Quarta autoridade na linha de sucessão dos poderes do país. Esta é a sexta vez que o ministro do Supremo assume a presidência da República. Os outros casos foram de José Linhares, em 1945, Moreira Alves, em 1986, Otávio Galotti, em 1994, Marco Aurélio Melo, em 2002 e o último caso foi o de Ricardo Lewandowski, em 2014. Muito bem, agora vamos abrir espaço para os nossos amigos aí de casa. Você que acompanha o J Mais ABC já conhece o nosso quadro Opina Mais. Toda semana nós lançamos uma nova enquete para que você participe, dando a sua opinião. E para participar, muito simples, muito fácil, basta você entrar em nosso Facebook TV Mais ABC. Vai lá no ícone amarelinho aqui, que você já conhece desse logo bonito do Opina Mais, você vota deixando a sua opinião. Nesta semana, a enquete em destaque em nossa página é a seguinte, presta atenção, dois pontos, aspas. Você acha que todos são iguais perante a lei? Feche aspas. Sim ou não? Entra em nossa página no Facebook e deixa a sua opinião. Na próxima sexta-feira, no dia 13, né, nós vamos dar o resultado da enquete do Opina Mais. Então, participe. E ainda falando sobre a enquete do Opina Mais, desta semana, a nossa equipe de produção e reportagens foi às ruas aqui do ABC para saber o que as pessoas pensam em relação a esse assunto. Vamos dar uma checada? Você acha que todos são iguais perante a lei? Sim ou não? Eu repito. De olho aqui no telão. Você concorda com as decisões do juiz Sérgio Moro? Sim, as decisões do juiz Sérgio Moro são baseadas em fatos, não são baseadas em devagações. Claro que a população não sabe os autos do processo. Para saber os autos do processo, deveriam ler o processo, mas está disponível. Para o Ministério Público, para o próprio juiz e para os advogados de defesa. O que foi julgado não foi a pessoa do Lula. O que foi julgado foram os atos que ele fez e que são baseados em documentos. Então, você tem provas testemunhais, provas documentais, provas audiovisuais que confirmam aquela tese. Quando o juiz Sérgio Moro determinou a pena do Lula, a sentença teve uma justificativa e essa justificativa foi clara. Ele não foi condenado por todos os pontos. Teve pontos que o juiz achou que não tinha muitas provas e por isso inocentou. Mas de lavagem de dinheiro e corrupção, as provas determinavam isso. Então, ele foi condenado por isso. E fica muito claro que tanto ele quanto os juízes de segunda instância são pessoas íntegras. Eles não têm vantagem nenhuma em condenar. E uma coisa muito importante, não se condenou a pessoa, mas o ato criminoso. É o ato criminoso que impede ela de continuar praticando outros atos criminosos a partir do cerceamento da liberdade. Concordo, plenamente. Por quê? Porque o cara roubou demais, né? E tem só que tem que ir mais gente para a cadeia, né? E outros partidos também, né? Ó, vocês perceberam, né? O certo da enquete é você concorda com as decisões do juiz Sérgio Moro. Concorda? Tá aí. Nesta semana, na edição do J Mais de sexta-feira, com a apresentação do Gil Latoreira, você irá conferir os números finais da nossa enquete. Você concorda com as decisões do juiz Sérgio Moro? Mas até lá, queremos saber a opinião de vocês aí de casa. Então, entre em nosso Facebook, TV Mais ABC, deixe a sua resposta. Durante toda essa semana, nós estaremos com essa enquete aberta. Portanto, participe. E agora é hora de ficarmos por dentro dos assuntos políticos aqui da região. Perto das eleições, as coisas esquentam. E como esquentam, viu? Os acordos aumentam, mudança de partido, os bastidores trazem notícias muito interessantes e diárias. E quem está aqui para contar e comentar sobre esses assuntos é a jornalista Gabi Tricânico. Tudo bem, Gabi? Muito boa noite. Tudo bem, boa noite. Quais são as novidades para hoje dos bastidores da política de nossa região? Pois é, ainda falando um pouco sobre ontem na Câmara Municipal de Mauá, aconteceu um fato na internet onde o presidente da Câmara, Admir Jacumucci, foi ofendido numa live na internet por um vereador da cidade de Mauá. E aí, os vereadores da Câmara rebundiaram esse ato e vejam só o vídeo. Você está aqui 40, 40, 10 vezes. Imagina os outros, então, que não estão. Então, eu acho que foi, no mínimo, equivocada, precipitada a fala do vereador. Eu não sei quem é esse cidadão que está do lado falando, né? Não sei se ele teve algum receio dele mesmo pronunciar com a boca. Como vocês podem ver, o vereador professor Betinho, do PSDC, defendeu Admir Jacumucci. Para quem não sabe, esse vídeo circulou nas redes sociais, chamando o presidente da Câmara de Mauá de Moribundo, que está cansado. E aí, o vereador Manuel Lopes, do Democratas, rebateu. Ele se enquadrou na lei do Estatuto do Idoso. E você, vereador, você, vereador, tem que procurar um pouquinho o que é ética. Você tem que verificar se na lei orgânica da sua cidade, se na Constituição Federal, se na Constituição Estadual, permite a V. Exª postar um vídeo e chamar o parlamentar de Maribundo. Isso é coisa ridícula. Eu acho que a V. Exª tem que voltar. É para o berço, não para dentro do Legislativo. Obrigado. Pois é, muito decepcionante. Nós tentamos entrar em contato com o vereador Julinho Fuzari, lá de São Bernardo do Campo. Conversei pelo telefone, mas ele não quis se pronunciar. E disse que ele não tem nada a ver com isso, que a pessoa que estava ao lado dele no vídeo é quem determinou essas ofensas ao vereador Admir Jacomuzzi. Já ontem, na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, dois projetos foram aprovados e um deles do vereador Parra, onde instituiu, então, a semana de toque na cidade de São Caetano do Sul. Como vocês podem ver, um trecho da sessão na Câmara Municipal. É discussão o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloquem votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. E, para encerrar, os vereadores entraram numa discussão em relação aos repasses para o consórcio intermunicipal. Esse fato a gente vai estar apurando. Por último, ontem, na cidade de Santo André, o prefeito Paulinho Serra, junto com seu secretário de Habitação, Fernando Marangoni, lançaram aí um programa da IMAP, que a empresa de habitação do município acompanha. Muito alto a prova, a renda familiar abaixo de 10 salários mínimos. A apresentação da certidão negativa de imóvel em seu nome e do cônjuge, naturalmente, se ele já possui imóvel, ele não é elegível a uma habitação de interesse social. Apresenta não ter sido beneficiado anteriormente com nenhum financiamento para moradia popular. A gente correu, inclusive, deixar claro que esses dois critérios são critérios legais. Uma pessoa que já fora contemplada, em algum momento, com habitação, com algum financiamento, de habitação de interesse social, ele integra o cadastro, chamado CADMUT, que impossibilita que ele adquira um novo financiamento nessa modalidade, tendo em vista o subsídio por parte do Poder Público. Como vocês podem ver, então, a partir de agora, regularização fundiária em Santo André. É um projeto super interessante, vão cruzar informações e, para os mais interessados, podem acessar aí o site da Prefeitura de Santo André. E amanhã você volta com mais informações. Com as informações de Rio Grande da Serra, que teve troca no secretariado, e as informações de Ribeirão Pires. Por hoje é só. Uma boa noite, então. Boa noite para você e para vocês também. Ótimo final de quarta-feira. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Aproveite esse tempinho, vai lá na nossa página do Facebook, deixe seu like, aproveite também para acompanhar as notícias do nosso portal. No próximo bloco, você terá mais informações da região do ABC. Também confere entrevista com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Não saia daí, não. Já, já a gente volta. A Prefeitura de Santo André chegou na última terça-feira um pacote de intervenções viárias na rotatória Utinga, na Avenida dos Estados e no acesso ao viaduto Juvenal Fontanela e Avenida da Paz. Nós vamos entender melhor na matéria de Gabriel Plaza. As obras de reconfiguração do traçado viário permitiram a criação de duas novas pistas, uma para o motorista que acessa o viaduto e outra para a Avenida dos Estados. No conjunto das intervenções, o CEMAS implantou 63 metros de tubulações de galerias de águas pluviais que vão captar a água da chuva da Avenida da Paz e encaminhar essa água para o rio Tamanduatei. O projeto também contemplou a instalação de ramais, bocas de lobo e nova pavimentação asfáltica, melhorando a passagem dos caos e evitando buracos nas vias. Também houve uma redistribuição dos pontos de iluminação do canteiro central que permitirá que as luminárias direcionem o foco de luz para a Avenida dos Estados. É bom lembrar que a Prefeitura de Santo André entregou uma nova ponte no último mês de março, localizada na altura da Rua dos Alpes. E dando continuidade aos assuntos de Santo André, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do J Mais um convidado especial para falar sobre o aniversário da cidade, sobre as ações que tem feito no município. Nós convidamos, ele está aqui com prazer, o prefeito Paulo Serra, nós o recebemos agora. Boa noite, prefeito. Obrigado mais e mais vezes por ter vindo. Boa noite, Darcy. Vamos começar falando das ações que o prefeito tem efetivado em nosso município. A gente está no mês de comemoração do aniversário, 465 anos da nossa cidade, e é um mês que a gente começa, eu tenho dito isso para a cidade, a gente começa a colher tudo o que a gente plantou no ano passado, quando a gente implementou, Darcy, um choque de gestão, para recuperar a capacidade financeira da cidade, a capacidade de investimento. A cidade estava num momento financeiro muito grave, um endividamento absurdo. E com todas as economias que nós fizemos, corte de cargos, a venda dos carros oficiais, corte de celulares corporativos, revisão de contratos, devolução de imóveis alugados, uma série de economias, a gente conseguiu recuperar nessa capacidade que a cidade tem de retomar as obras, retomar investimentos. E no mês de abril, a gente inicia então essas comemorações com lançamento de programas, também eventos culturais, esportivos, de lazer, mas também com entregas, com obras. Nós entregamos agora no último sábado o CESA Jardim Irene, uma escola para mais de mil crianças, 5 mil metros quadrados, uma qualidade impecável, não deve nada para nenhuma escola particular da nossa cidade, que é esse o nosso compromisso, é essa forma que a gente quer a qualidade do serviço público em Santo André. Teremos a UPA Bangu, que é um equipamento de saúde importantíssimo, lá para o segundo subdistrito, foi fechado em 2016, antes da gente assumir aqui a cidade. E tem um aspecto fundamental, porque 40% da cidade hoje não tem ali próximo da sua residência um equipamento de urgência e emergência. E essa UPA, 33 leitos, também um novo padrão, que é o padrão Quali Saúde, informatização, senha, toda a modernização da saúde. A gente tem esse equipamento, Wi-Fi nos parques, que a gente vai inaugurar também, os parques da cidade vão contar com Wi-Fi. A matéria que já foi ao ar, da retomada da nossa produção e regularização fundiária habitacional. Enfim, tem para as várias áreas, essa obra lá em Utinga, destacar aqui o que a gente já fez na Avenida dos Estados, com as duas pontes ali próximas do viaduto Adib-Chamas. Agora, finalizamos a rotatória de Utinga e vamos para Santa Terezinha. O sistema aviário tem sido uma grande preocupação. Sem dúvida, em especial com a Avenida dos Estados. No início do nosso governo, duas pontes caíram, em quatro meses, nós já reconstruímos uma, entregamos uma outra que estava também, que tinha uma manutenção muito atrasada. E agora, vamos para Santa Terezinha refazer a rotatória e aguardando a aprovação final do Senado do projeto do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai nos permitir que a gente faça as duas alças. A alça do viaduto Castelo Branco, transpondo o rio Tamandatei e a continuidade do viaduto Adib-Chamas. Então, há muito tempo que a cidade não vê esse ritmo de obras. Eu tenho certeza. Em várias frentes. Em várias frentes. Claro que a cidade tem problemas e nós não temos a pretensão, ainda mais em um ano e três meses, de resolver todos os problemas da cidade. Mas é inegável que a cidade está no caminho certo, que tem uma direção, tem um planejamento e a gente aproveita o aniversário da cidade para divulgar isso. Isso que eu ia falar. Tem que ter o que comemorar, então? Claro que tem. Claro que tem. É uma nova realidade. A cidade tem vivido, sem dúvida nenhuma, uma nova realidade. A gente sente isso nas pessoas. Lá no César Jardim Irene, que é uma área bastante carente da cidade, eu vi o testemunho que as pessoas não acreditavam mais que aquela obra fosse sair, Dárcio. Aquela obra é de 2002, 15 anos que a obra estava lá como um grande elefante branco. E por que a gente conseguiu terminar? Porque a gente colocou a casa em ordem. Regularizamos as dívidas. A nossa classificação econômica, que era E, no ano de 2017, seis meses depois da nossa gestão, com o choque de gestão que a gente implementou, foi para C. Aí a Caixa Econômica Federal voltou a liberar recursos e hoje praticamente todas as obras da cidade já estão retomadas. Esse mês vamos retomar ainda a obra do Hospital do Idoso da Vila Luzita, que é outra obra parada desde 2015, e do Céu das Artes, lá no Jardim Ana Maria, no segundo sub-distrito, que é uma outra obra que está parada. Tiraram uma praça lá da comunidade e a gente não vai devolver uma praça. Vamos devolver um complexo esportivo, cultural, de lazer para aquela comunidade. Tudo isso graças à gestão. Como eu disse, a gente plantou muito em 2017, colocamos a casa em ordem, deixamos o terreno preparado e daqui para frente a gente vai colher bastante. E na educação, prefeito, com os centros educacionais? Os CESAS estão em grande atividade. Esse do Jardim Irene foi o 12º que a gente inaugura. É só se inscrever, a gente tem CESAS espalhado pela cidade toda. Tem ações complementares de dança, de música. Tem o Mais Saber, que é o reforço escolar. Duas horas a mais para as crianças poderem ter acesso. A gente assinou, esta semana, também 70 crianças estão indo gratuitamente para o Centro Paralímpico. Então, a educação inclusiva, a gente incluir a pessoa com deficiência da nossa cidade, tem sido uma prioridade. E Santo André voltou a ser referência nessa área, tanto nas classes que cuidam dessas crianças, em contato com as crianças que não têm deficiência. Isso foi matéria, inclusive, de várias reportagens. Santo André como bom exemplo. Mas também agora levando essas crianças com deficiência, que têm mais aptidão para o esporte, para o Centro Paralímpico ali da Imigrantes. Numa grande parceria com o COBE. Assinamos esse convênio agora, esta semana. Essas crianças gratuitamente vão poder melhorar e, quem sabe, surgir novos talentos para a Olimpíada Paralímpica que virá. Então, a educação ligada com o esporte, ligada com ações complementares, tem dado muito resultado. Eu sempre cobro do prefeito, quando ele vem aqui, uma exclusividade, alguma coisa que ninguém sabe ainda e ele vai passar pela TV+. A gente vai, vou antecipar aqui que o anúncio é amanhã, a gente vai amanhã falar com a comunidade lá de Santa Terezinha, que foi a primeira ponte que caiu na cidade, que a retomada dessa obra, a gente vai construir a nova ponte de Santa Terezinha com recurso próprio, recurso do Semasa. Inicialmente, nós estávamos aguardando a liberação do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas graças a essas economias, a gente anuncia amanhã lá no Salão da Igreja que a ponte de Santa Terezinha vai ser licitada e a gente vai fazer com recurso próprio para recuperar também aquela rotatória. Só palavra final aos munícipes ainda, celebrando os 465, né? Isso, 465. Eu quero, de novo, Dárcio, agradecer a compreensão, a confiança, que ela vai, essa confiança que é reiterada cada vez mais. As pessoas, claro que, como eu disse, a cidade tem problemas, tem grandes e enormes desafios, mas a nossa gestão tem sido muito apoiada pelas pessoas porque estão vendo que a cidade está mudando. E uma outra coisa, um outro legado que a gente precisa deixar, claro que os problemas imediatos, aqueles problemas mais urgentes, eles têm que ser cuidados, a saúde, a educação, a gente falou aqui, a mobilidade, mas a gente quer lançar um projeto, já estamos construindo isso a partir do mês que vem, que é o Santo André 500 anos. Nós queremos deixar como legado um planejamento da cidade para os próximos 35 anos, que vai ultrapassar a nossa gestão, que não tem nada a ver com o partido político. É um planejamento que a cidade precisa se apossar, a cidade precisa fazer esse planejamento, seja da cidade, da sociedade civil organizada, para que a gente não pague o preço que Santo André pagou de ter ficado parado tanto tempo e perdido o protagonismo regional, protagonismo econômico, protagonismo da geração de emprego, que a gente não quer mais. Então, esse projeto Santo André 500 anos está sendo construído com a sociedade civil e a gente vai lançar em breve e convido todos da cidade a participar. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Nath. Obrigado. E mais uma vez, parabéns em nome de todos os munícipes, pelos 465 anos. Eu que agradeço e Santo André vai estar cada vez melhor. Se Deus quiser. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Enquanto isso, passe lá na nossa página do Facebook, deixe seu like, aproveite também para ficar informado com as notícias do nosso portal. A seguir, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira. Não saia daí, não! O J Mais volta em instantes. E a temperatura na capital continua caindo, viu, gente? Principalmente à noite. Nessa madrugada, os termômetros marcaram, à noite, mais uma vez, a noite mais fria, com apenas 16 graus. O inverno já está chegando mesmo. Hora da provisão do tempo aqui no J Mais. E caminhando aqui para o nosso mega telão, podemos ver que na próxima quinta-feira, no ABC, em Mauá, a mínima será de 18 e máxima de 28 graus. Em São Paulo, mínima de 18 e máxima de 30. No litoral, em Ubatuba, mínima de 20 e máxima de 31 graus. E na região metropolitana de São Paulo, em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima de 26 graus. E antes de encerrar, um novo decreto municipal exige a utilização de coleira, guia curta, enforcador e focinheira para os cães das raças de grande porte. Então, você que tem algum cachorro considerado de grande porte, tome cuidado. E as precauções necessárias para salvaguardar a sua integridade e também das outras pessoas que convivem com você. O J Mais ABC, desta quarta-feira, 11 de abril de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere, como de costume, à meia-noite e meia. E também às seis e meia da manhã, da terça-feira. Agora, da... Hoje é quarta da quinta-feira. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, e claro, para começar o dia muito bem informado, entre, curta a nossa página no Facebook e aproveite também para responder a nova enquete que está disponível em nossa página, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às oito horas, em ponto, Hora Oficial de Brasília, começa o Esporte Mais. Uma ótima noite, um bom descanso a todos. Próximo encontro amanhã, quinta-feira, às sete da noite, em ponto. Os nossos respeitos e até lá.